O melhor porque o espectro aqui vai sempre é boa, mas tem sido muito bom, porque eu estou cada vez mais popular, cada vez mais brega, sabe? E estou cada vez mais culto. Agora estou estudando o árabe e a França, mas o brega é a coisa do coração. Principalmente em um país como o nosso, que, sabe? Ninguém é Shakespeare, ninguém não tem banda, orquestra sinfônica tocando em cada esquina. Então o povo é simples, aí eu estou cantando cada vez mais simples e o povo cada vez gostando mais. Brincadeira, música, alegria, graça, tudo que eu sou o melhor showman do Brasil ou do mundo. Isso é fato. Então vai esperar o melhor. Reginaldo Rossi, nós sabemos que você está acompanhando o Paraíba nessa trajetória norte-nordeste, fazendo show e por todo o Brasil também. Quais são os planos futuros de Reginaldo Rossi? O próximo lançamento, o que tem de novo para o povo brasileiro pode esperar de Reginaldo Rossi? Não, cantar, 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 sabe? Essa história de mudanças não é muito comigo não. Tem que cantar, tem que distrair o povo. O povo precisa muito disso. Reginaldo Rossi, você se considera um ídolo hoje, um ícone da música brasileira? Não, eu me considero um cantor famoso, eu sou o mesmo cara, eu continuo comendo arroz, feijão e calabresa, eu continuo tomando o pior uísque que tem, o mais barato, com coca-cola. Comigo não tem frescura, eu não gosto de frescura, sabe? E cada vez estou mais culto, cada vez eu entendo mais as coisas. Agora, frescurinha comigo não tem. Manda uma mensagem para o público pinheirense que está te assistindo agora. Muita alegria, muita paz, nada de violência. Briga é arma de trouxa. Eu só brigo com mulher na cama. Eu digo, me bate, querida. Ela diz, me arranha, meu filho. Vai brigar homem com homem? Dá lobisomem. Sabe? Paz, alegria, saúde, sabe? Beijar as crianças, respeitar os professores. Isso aqui é a vida, o resto é babaquice. Paz, alegria, saúde, saúde. Fala-me 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 Sei que não por heito imaginar Que amarece e a mata- 받ala, sem ele? Fala-me Sei que foi o cliente pra me dizer Fala-me Fala-me Te使am E break pa zeggen Fala-me Ah, sempre diquei segredos meu Estou apaixonado por você Nessa noite todo o coração Amando que essa é a vida Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo ainda não dá mais Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não